E ZENRIQUE SILVA Meu amor, esse piseiro com bebida não combina Tá ativando a minha maior ferida Que eu tanto luto e acabo quase morto de tanto beber Pra piorar, nossa história tão cansado de escutar Você é o assunto mais falado aqui do bar Já falei tanto de você que até parece que eu piorei E a pior verdade, bebida da saudade Nunca vi um beijo igual ao que a gente tem Nunca ninguém me fez tão mal quanto você me fez Pra te esquecer, eu vou falar em todo canto de você E quando não tiver mais nada pra dizer, eu paro de beber Eu falo mal, mas se pedir eu volto pra... Pra piorar, nossa história tão cansado de escutar Você é o assunto mais falado aqui do bar Já falei tanto de você que até parece que eu piorei E a pior verdade, bebida da saudade Nunca vi um beijo igual ao que a gente tem Nunca ninguém me fez tão mal quanto você me fez Pra te esquecer Eu vou falar em todo canto de você E quando não tiver mais nada pra dizer, eu paro de beber Eu falo mal, mas se pedir eu volto pra você Eu quero !!! Eu vou falar em todo canto de você Eu vou falar em todo canto de você Eu Não تعaui Eu vou falar em toda canto de você Eu vou falar em todo canto de você Naquel ela me fez